Se você estiver andando numa floresta e se encontrar com uma onça, calma, não corra, pois ela no dia de hoje tem uma bela mensagem para você. Salve Maria, bom dia a todos. No dia de hoje vamos refletir sobre a onça e o gato, dois animais que nos trarão belos exemplos. Quem vai comentá-los é o professor Plínio Corrêa de Oliveira. Diz o professor Plínio Corrêa de Oliveira a respeito desses dois animais. Um dos mais belos exemplos da natureza, do misto de vigilância, argústia e calma, encontraremos na onça e na sua miniatura o gato. A onça que prepara o pulo não é um animal nervoso. Pelo contrário, uma das belezas desse felino está em conservar uma verdadeira calma nas situações mais difíceis. O que agrada ver no gato andando em cima do muro é a calma calculada dele. Está com todos os sentidos atentos, até a cauda em pé, serve-lhe como radar. Está todos se equilibrando, mas na calma. Assim deve ser o católico militante na hora do perigo. Nada de correr como barata tonta. Susto nunca. Previsão sempre. Unhas capazes de sair do estojo a qualquer momento. Pulo para qualquer lado, enxergando até e sobretudo no escuro. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, nos convida, Dr. Plínio, muita desconfiança em relação ao demônio. Muito recurso à oração. Nada de nervosismo. Calma inteira. Porque Nossa Senhora nos protegerá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like e ativar as notificações no sininho. Para não perder nenhum vídeo do canal. Comente e compartilhe com seus amigos e familiares. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. E se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho.